Fala no outro, não fica ali, não fica lá, se você está aqui, fica aqui, guardemos silêncio, nós agradecemos a Deus, dia após dia, ele renova a bondade paterna para ti para mim, ele deseja que possamos alcançar a graça. E as realidades espirituais são diferentes das coisas visíveis, Deus que vai te abrir as vistas, balão está aí, mas em frente não estava a ver nada, Deus abriu as vistas do animal mais que do próprio balão, porque ele te fecha os olhos, porque o teu objetivo é mal, A Bíblia diz no Tiago, o Mateus diz que peças vão te dar, o Tiago diz que eu perdi muito, mas não alcance, disseram que Deus te sabe, Você costuma pedir para cumprir os teus desejos, se o desejo é mal, vai começar sempre a pedir, desde que começasse, não vai alcançar, Se te fechar os olhos, vai trabalhar mesmo no sítio que não vai produzir nada, se te fechar os olhos, vai chamar mal o que Deus te chama bem, Outros, nós não vamos lá porque vamos sofrer, O que vamos comprar, desde que começasse a vender, se Deus te abrir os olhos, Dois minutos é muito, o que você vende durante o mês, se Deus te abrir os olhos, vai vender dois minutos, No mundo, por favor, não compre, não vende, anda ou apanhar, tem que apanhar, você gosta no suor, no suor, no suor, Não vai levar naquele lugar, duas vezes por semana para te levar cá, se fugir, foge, se quiser vender, Nos pregarão sobre a realidade espiritual, igual à visão, é diferente da idolatria, idolatria, vai receber o salário, Idolatria, negar de fazer o que Deus disse, na realidade espiritual, se você ir no lado de Deus, vai viver no mandamento, Levítico 18, 1 até 5, Moisés, fala no povo, na minha parte, ninguém leva o comportamento do Egito, ou do Cana, onde que vão, Lá em Cana, não pode copiar os seus comportamentos, anda segundo a ordonância, e mandamento, quem vai praticar, vai viver segundo os mandamentos, O mandamento está a fazer viver a pessoa, sem esforço nenhum, Deus te disse, levanta, vem, permita que o mandamento te faça viver, Só um dia, vou te falar, sou Jesus por fora, todo mundo se tornara um embandeiro, Só colocar o nome de Jesus por fora, apresentar-lhe o serviço que está fazendo, todos vocês se tornaram bruxos, Você costuma dizer, mamãe que conhece tudo, você placaram só, uma noite só, todos se tornaram bruxos, porque ele tem dentro, só te mostraram um traço, se verdadeiramente colocar no teu coração, costuma dizer, onde você vem, costuma ir na oração, mas não deseja um feticio, que Deus tenha pena de vocês e vos perdoe, até quando vão lavar as mãos, até quando vão dizer, seja abençoado que venha no nome do Senhor, até quando pronunciar, os outros vêm aqui e costumam dizer, eu costumo falar assim para ti, mamãe Florence, costumam falar assim para ti, mas você está escondendo, até quando você vai confessar, até quando vai confessar que, mãe, eu também tinha falado. Levantemos. Vamos ler a palavra do Senhor Apocalipse 21. Versículo 6 até 8. Versículo 6 até 8. Apocalipse 21, versículo 6 até 8. Apocalipse 21, versículo 6 até 8. Ele me diz, c'est feito, eu sou l'alpha e l'oméga, le commencement e la quinte, à celui qui a soif, eu donnerai de la source e de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra, heritera ces choses, eu serai son dieu e ele será meu filho. Mas para os lachos, os incrédulos, os abomináveis, os mortos, os impéditos, os enchanteres, os idolatres e todos os mentores, sua parte será em tempo ardente de fê e de sofrer, que é a segunda morte. Parole do Senhor. E diz-me ainda, tudo que está feito, eu sou o alfa e o ôméga, o princípio e o fim. Eu, a quem tenho, sede darei de graça da fonte e da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. E saber, segunda morte. Palavra do Senhor. Amém. Palavra do Senhor. 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 Fidelidade Então eu vou te mostrar Quando que você deixa a fidelidade Eu vou te mostrar Quando que você deixa a fidelidade Te falaram que Ela vai vir algo em batalha Mesmo te chamaram Que você é bruxa É verdade vai deixar o trabalho É que eu vou te mostrar Quando que você deixa o trabalho Quando me disseram Fiquei fraco Você também daquele lado Nunca acabaste ainda tem que te libertar Se já está liberto Vai ver que é normal Aquele embandeiro eu não lhe quero Domingo Aquele embandeiro Ele sabia que O que ele trouxe O seu pastore Não falou nada Ele precisava O lar que ele ia estragar Você não está nascendo Ele levou lá Ele fizeram um serviço Mesmo mês Concebeu Agora Vai confessar Novos caderas das crianças Mama eu venho aqui para confesar Mama eu venho aqui para confesar Anda fala muito mal de ti Eu anda te chamar de embandeiro Quale mulher que conhece tudo Olha bruxa Ela dizia Ela dizia Ela dizia Amém Amém Assim eu quero falar as coisas das pessoas Olha só O dia que Deus me disse para me fazer o serviço Me disseram Me disseram O que eu quero falar o serviço Quando foi Eu disse Afinal não é embandeira Mesma coisa que me falaram É aquilo que mamã fez Vim aqui para pedir perdão As cadeiras estão aqui Como oferta de multa O médico tinha dito Depois de 4 anos Vai conceber Não pode nem um pouco conceber Antes de 4 anos Ele fizeram já serviço Na embandeira E concebeu Será que mamã vai ouvir Assim vai deixar Trabalhar contra ti Ficar mesmo como você Deus quer que possamos Anunciar as virtudes de Deus O que Deus opera Seu que mutuas é infidel Na menina Seu que é infiel Mesmo minuto já deixa Já vai sair Aqui Este apóstolo Levará na ilha Quando tinha Jesus Que foi apanhado Ele levou lá Começou a lhe revelar as coisas Não tem um pouco de idolatria Como você mostrava Ele levou lá 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 assassino na morte. O fim que vai chegar é aquele. A Bíblia diz. Eu vi mais no céu. Uma nova terra. O antigo céu é a terra. Está preso. Estava preso. O deserto é Deus. Como feitiçado, amabiçado, mas se temos esse Deus. Os homens vão nos deixar, mas Deus não vai te deixar. O homens vai te desprezar, mas Deus não tem que ter esse Deus. Ele abriu os olhos e começou a ver. Começou a ver. O céu desceu perto de Deus. Discerão que a cidade santa, a nova Jerusalém, que o noivo já preparou. Ouvi a voz. Olhe a casa de Deus. Vedi a ver que os homens. De Deus com os homens. Vai estar com eles. Vai ser seu povo. O Deus estará com eles. E todas as preparativas estão a fazer para nós. Se não ter Deus, vai ficar outro lado. Vai chugar as lágrimas dele. Não haverá morte. Não haverá choro. Não haverá gris. Não haverá dor. Porque tudo que é antigo vai acabar. Para que nós estamos a viver. Todo mundo está apertado com sofrimento a gemer. Sofrimento demais. Alôbi. Disseram. Só ir para o pico. Eu não sei o que eu vou usar. Basta te tirar onde tu está que te faz chorar. Lá. Não haverá essas dores. O que eu estou a falar no trono. Estava sentado no trono. Alôbi estava. Ele disse, vou fazer tudo novo. Você escreve só. O que estou a dizer é aquilo. É. Eu escrevi isso. Eu sou alfa e ômega. Quem terá sede de água. Haverá fonte de água viva. Vou dar gratuitamente. Mas quem vai vencer. Quem vai vencer. Que não vai tornar infiel. Ele mesmo lhe ofender. Ele vai herder essas coisas. Ele vai ter essas coisas. Terá Deus. Deus será o seu pai. Não haverá morte. Não só um todo. Quem vai vencer. Só que eu sou infidel. Se você é infiel. Babilô. Eu vou beneficiar. Essas coisas vão beneficiar. Como muito. Eu sou capaz de comer. Eu vou fazer isso. Porque a pessoa é capaz de se soldar para o sofrimento. Só que eu vou perseverar. Não sabe que esse sofrimento. Se você perseverar. Zambi. Zambi. Zambi a divindade. Esse Deus será teu Deus. E você será seu pai. Mataño. Não haverá dores, nem óbito. Um grito de manhã ou de tarde vai acabar. Nem cedo. Tudo isso vai desaparecer. O céu novo, a terra nova. Aperte o teu coração das coisas que está a ver embaixo do sol. Quem vai vencer o sol? Ele que vai beneficiar essas coisas. Eu serei seu Deus. Ele será meu filho. Todas as coisas tem que se preparar quando está em baixo da terra. Não espera que quando o meu mulher vai descansar. Vai descansar como? Se não se preparar hoje. Se você é infiel. Se você é idolatrão. Não vai beneficiar essas coisas. A Bíblia diz. Não veja atrasado diante do Senhor. A pessoa não está confessando. Se a mulher tem a gravidez na presença do seu esposo. Não confessar se quer. Ah não. O meu esposo sabe. Aqueles filhos sobem nos ombros. Quando morrer estarão nos ombros. Aquele feto não fica com os outros que morreram onde a votar. Vi uma mulher e as crianças estão assoradas. São os fetos que você tirava. Um mês, dois meses. Engravidei o marido não é não. Tem projeto de viagem. Aquele feto não morre. Vai lhes encontrar. Será que Deus não se preparar? Trabalha como está embaixo do solo. Confessa. Confessa. Tirasse cinco gravidezes e você está confessando. Dois gravidezes. Dois. Não. Os três vão lhes encontrar. Você confessar e são duas vezes só. Duas vezes. Vamos tirar dois fetos para não ficar. Os três que vão ficar vão lhes encontrar. Confessa. Confessa bem. A gravidez não foi do meu esposo. Foi do meu esposo. Foi do meu pai. Fala. Tem que pronunciar, confessar tudo. A gravidez foi do meu pai. Do meu tio. Você é obrigado de pronunciar. Para que a tua culpa seja perdoada. Você é obrigado de pronunciar. Se não conheço. Se não conheço. Fala só. Mas não conheço quantas vezes. Mais vezes. Mertre. Basoteia. Assassino. Estão a pregar o assassino. O fim vai terminar a morte. Tudo que você contamina com ele. O fim é a segunda morte. Disseram assim. Mas os preguiçosos. E se não conheço. Mas os preguiçosos. Os preguiçosos. E ali. Mas os preguiçosos. Os preguiçosos. Os assassinos. Os preguiçosos. Os preguiçosos. Os preguiçosos. Os preguiçosos. Os preguiçosos. Estão a mostrar se você idolatra. Não vai terminar. Não vai terminar a morte. Se entrar no choque. Vai receber o soco. É um verdadeiro soco. Vai receber. É a segunda morte. Os covardes. Os covardes. Covardes é a mesma coisa. Covardes e tímidos. Tímidos ou covardes. Idolatres. O que lhe leva à infidelidade? Medo, teme, teme, não. O exemplo que eu acabei de dar. Se disseram assim... Nós fomos já queixados, nos queixaram, no governo. Eu trabalho com essa minha Bíblia. Os queixaram. Tiraram uma senhora de 35 anos. O que é bruxo? Estava mesmo na Liga. Ele trabalha lá. Vieram queixar vocês. Perguntaram àquela senhora. Na tua idade. Tiraram roupa. E você também se deixou. Se você bruxa... Vai deixar na igreja. Porque a igreja que recebe a bruxaria... Não é per Iris para essa descoberra. Você não é per oyente não é pergí. Não é pergí, não é pergí. Você não sabe o que tem por người uintia. Se eu não porque estou estranho nevando. Você deve,ennhe, AT поз. Não. De... Nuno lhe seja feito. Estamos aqui a continuar. Você também se tem,na Bruxaria. Traje. Antes de que se nos refunde a bisó... Nosso Deus estará já lá. Se não vamos queixar Nós também somos sábados É você que está falando Nós somos nós Se Deus me perguntar eu vou negar Ele que fala Que o nosso pai é para o chutele Matou o chutele Nós todos na família somos mesmos Dê-me o conselho como conselhamos todos Os tímidos vão deixar o trabalho Segundo os reis Localiza-te E o que está a ver vai te levar na morte O choque que recebeu o fim é a morte Que fator que ele usa Segundo os reis Seis, vinte e sete Acompanhe Havia duas senhoras Havia fome na cidade Outra vez Estamos duas pessoas Acompanhe aqui Acompanhe Acompanhe Lá do buraco Mas já morta Mas já morta Muitos anos Anda já morta Você Não se procura problema Para me acabar Quer te tirar Então dizemos tímido Que vai te levar na morte Tem fome na cidade Sublinha Todo mundo tem fome A outra veio Para te enganar Dá o teu filho Vamos matar e comer hoje É parábola Não é parábola É uma realidade É uma história verdadeira O que você costuma fazer É a timidez Accompanhe Acompanhe A menina De sábado Bota Lá do buraco A banha A banha Bó lô Lângue 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 Bó lô Tirar Lângue Para mim Fou muito bem Bó lô Lângue Lângue Pô lô Lângue Pô lô Lângue Lângue Para me ouvir bem, para me ver bem, não é um sonho, não é parábola. Então a moça vai te levar na morte, tem já o teu filho, outra também com o seu filho. Os puros, os insensatos, não vão herder o que nós falamos. Não serei seu Deus porque estragaram tudo aqui na terra. Aquele mulher tinha o seu filho, a outra veio, como a fome de margem, a tímida, diz, dá o teu filho, vamos cozinhar, vamos comer, assim amanhã, vamos cozinhar o meu. Por isso eu deu o meu filho, mesmo dor do parto, lhe matamos, comemos, amanheceu, a fome não acabou. E falei na outra também, dá o teu filho para nós comer. A outra foi esconder o seu filho. O rei disse, na minha cidade não. É tímido, é covado. Você costuma dizer, o meu marido tira a comida na panela, ele faz xixi na cama. O marido está a tirar na panela, porque é a sua casa. Não pode cozinhar, não pode tirar comida na panela. É a sua casa, ou não é? Vocês são má. Tímidas. Vocês são má. Eu costumo dizer a vocês, nunca andei nos passos dos outros. Se te seguir você, de modo que está. O papo Zé Fira Gocotinda, Celina, na minuto, não vai solicitar aqui. O papo Zé Fira pode mandar Celina na mesma hora, no minuto, vai. Agora vem a Esther de fogo, lembra aí. Vai chamar Esther, 10 vezes vai descansar. Esther. Estela. Papá, vai. Vai. Estela, não vai. É, mamã, sou eu lindu, quem é? Estela, faz favor. Celina, quem é? Estela, você vai. É você que eu estou a mandar, Estela. Pai, espera só. Espera só, vou escrever, vou fazer isso, vou fazer isso. Se não brincar, ele próprio vai se levantar. Está negado, por quê, pastor? Está negado, mandado por quê, pastor? Por quê? Porque o pai dele. As a não rezam, pai. Tem ração. Você, filho, não nega, quando lhe manda, não nega. É uma pergunta. O filho do pastor não lhe manda, ele é de 1160. Ele é filho ou filha com seu pai? Esperança. Esperança. Começa a fazer o trabalho, o Celina está cansada. A gente se liça. Bino, você não está cansada. Você não tem outra pessoa a mandar. Só que eu peguei se mora na Bino. Se negar a vossa filha para não ir. Você tem outra pessoa a mandar. Mas ela está lá. Esperança está lá. Como filha. Eu peguei se sair. Você não está cansada. Eu peguei se mora na Bino. Papai, está negando o Celina para ir. Tem outra pessoa a mandar. Tem outra pessoa a mandar. Quer dizer que tem só uma filha, Celina. Se você está lá, olha, seu filho do pastor, você que sabe. Isso é vergonha. Olha, diante dos crentes. Isso não é bom. Está a deixar ser mandado. Está a negar porque é do seu pai. Você vai acabar com seus filhos a matar. Sim. Vão te impurar, sim. Vão te impurar, sim. Vão te impurar. Vão te impurar, seu filho. Me envergonhaste, me envergonhaste. Se você fosse nele, os seus filhos aceitam a mandar. Todos os filhos são os mesmos. Amém. Amém. É verdade. Tem que deixar a timidez. Vão matar os filhos à toa. É verdade, não é? É verdade, não é? É verdade, não é? Moisés, você não tem responsável. E você que eu disse. Você que lhe impurava, quando você lhe impurava, O motivo que você soube aparente é infidelidade. Não é outro motivo além da infidelidade. Se você, mulher, vier te dar um soco na presença das pessoas e dizer, eu me envergonhaste. Balache, na tongo, mas o an aqui. O timido de manhã, aquela mulher foi. Depois vai voltar. Vai acabar casar mulher. Bana, o peça a educação avant, ou ia e siga batu basa. Começa a lhe educar antes de chegar onde tem pessoa. O, o zoolana. O peça a educação até a fim que eu já. Não lhe dá educação, costuma a profunder. Como visto, o medo da pessoa, vergonha dos tímidos e vergonha com as pessoas. Começa a educação em casa antes das pessoas chegarem. Disseram que leva as pessoas no choque. Aquele que casou uma vez, aquele que deixa casa, 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 mas outra vez. Além da infidelidade, se perguntaram o patrônio final vai te dizer, mesmo com a infidelidade, se quer perdoar, perdoa. Você nasceu três. Foi porque foram a mãe. Quatro foram a mãe pela causa da infidelidade. Vai morrer com os bebês sem mandar. Você que tinha esquecido como comprar o pão, você que sabe. avançar. Não avançar. Para avançar, né? Glória. Glória a Deus. sabedoria. Vai voltar a comprar pão sozinho. Vai ver o pai de 60 anos. Tendo criança de 10 anos, vai sofrer. Não tem ninguém para mandar? demonstrar. Está mostrado àquela mulher que comeu o seu filho. Outro protegeu ou escondeu o seu filho. Mesmo estado entrar nesse assunto, vai pagar dinheiro. Mas a criança foi morta. É bom a timidez. Vai entrar no choque, vai repetir nascer, mesmo estava no fim. tímido, sublinha muito bem. Eu mesmo sou tímido. Todo segredo da minha casa eu costumo levar aos outros. Por isso, a minha amiga recebeu o meu casamento. Pode ser que o marido foi só aquele para ti. Agora as pessoas são inteligentes, não falam mesmo negócio que ele está fazendo. Mesmo negócio, esconde. Mateus 25, 24, até 46. O tímido lhe dá o talento, ele vai enterrar. E quando afinal queria trabalhar tudo seria dele. Eu sabia que você é mau. Eu sabia que você é exigente, mesmo aonde que não se liasse. Me qualificaram que você é preguiçoso. Você é preguiçoso. ele tem igual feblesse. A profecia da infidelidade é a fraqueza. Aquele que é fraco, fraco, fraco. Aqui disseram que você é preguiçoso. O tímido é preguiçoso. Faz, veja se vai te cobrar quando. Trabalha primeiro. Afinal, aquele dinheiro vai te ajudar. O vai te mandar faltar o rendicente. Se você multiplicar o talento, querer ajudar a pessoa na conta de Deus. Como é preguiçoso, irmão, interagir. Preguiçoso, interagir. Tem sempre medo. Aquela pessoa é muito medo. Faz, vamos ver quando vai vir. O que vai te fazer. vai ajudar a pessoa com o que preguiçoso? Onde será o teu tesouro, ali será o teu coração. Como você preguiçoso, não fizeste nada, a tua casa do tesouro vai encontrar vazio. A comparação está acompanhada? Você não diga que eu sou. O preguiçoso não fez nada. nada. Essa preguiçoso se faz algo, se faz algo querido te devolver para visitar os orfeos. orfei, não orfei, não O que é que você vai levar? Você é somente. O leão está fora. O leão está fora. Vai cair chuva. Aquele que olha a chuva. Não vai semear. E nem um dia vai colher. Eclesiastes 11, 6. Eclesiastes 11, 6. 1 até 6. Lança o teu pão em cima da água. Amanhã vai encontrar. Se lançar na água. Você oferece 7 pessoas. Ou 8. Não sabe qual é o sofrimento que vai chegar aqui na terra. Quando está lavrado. De manhã de tarde. De dia. Não larga a tua mão. Não sabe qual é que vai sair aquele ou outro. O preguiçoso quando trabalha de manhã de tarde. Mas aquele que faz de manhã de tarde. Pode ser que um. Pode sair. Começa a se localizar. Mas. Os corvados. Incrédulos. Incrédulos. Coração do. Gênesis 19, 26. Incrédulos. Incrédulos. É aquele que Deus falou. Deus diz assim. Sai dali. Não existe Deus. A mulher de Ló. A mulher de Ló. Olhou para trás. Tornou. Tátua de céu. Incrédulos. Do sal aliás. Do sal. Incrédulos. Basta ouvir aqui. Mesmo ouvir aqui. Cada um para dizer que não. Vou sair. Já ouvi a palavra de Deus. Infrente. Até Deus vai me fazer o bem. Porque a eternidade está me espera com Deus. Ele vai olhar por trás. Ló. Sai daqui. Salva-te para a tua vida. Ló está a lutar para salvar a mulher. Afinar a mulher o pensamento por trás. Ouvi barulho. Aonde que eles saíram. Então. Ninguém olha por trás. Até chegar no monte. A mulher ouviu o barulho. O barulho não anda. Se o fogo está lá. Não está andando. Se Deus te salvou. Te tirou. Tu assento. Quando ele sai. Ele fez que saia. Não olhe mais por trás. Não olhe atrás. A mulher ouviu o barulho. O fogo não andou. Que te tirou. É o salvador. Ele é que é fiel. A mulher o pensamento. No seu tempo. Namorado ficaram. Cerveja ficou. A mulher do Ló. Olhou por trás. E tornou estátua do sal. Tornou rabi. Depois a tica lá. Tornou rabi. Depois a tica lá. Desde que ele ficou. Ele não muda. Olhe. Contra a sal daquela. Ficou estátua. Se você é mulher. É rabi. Se você é mulher. É rabi. É rabi. Rabia. Tem que pronunciar o A. É. É. É rabi. É rabi. É rabi. É rabi. É a Zã a Português. É. É. Em Português que é? É menina. É a Rapi. É rabi. É uma mulher. Feminina. É rabi. É, ela pode pôr a senha para pronunciar bem, desde que você olhaste atrás, não olhe atrás, ninguém te segurou, só o barulho, olhei que olhei, desde que olhei atrás, nunca se mexeu, por isso ficaste naquele estado, aquele estado é a morte, você é a mulher do Ló, costuma olhar atrás, quando olhaste, olha para olhar, se quer ir, vai, Paulo disse, eu esqueço tudo que eu tinha cometido por trás, vou andar de frente, para me alcançar o preço da minha chamada, não alcançaste ainda o preço, você está a olhar por trás, abominável, melez abominável, os abomináveis, Primeiro do rei, 21, 25 até 26, 5 até 26, 5 até 26, melez abominável, em rua 21, 5 até 26, 5 até 26, A cá foi casar uma mulher que não é da sua parente, mas ele matar é o seu trabalho, dá maus conselhos aos seus esposos, dá maus conselhos aos outros, abomináveis, Isabel perguntou, por que está triste, Isabel disse, eu tenho toda a possibilidade de receber aquele campo, o campo não é dele, o teu esposo é burlador, é gatuno, como a tua vindeira está perto do meu terreno, vamos trocar, vou te pagar dinheiro, O dono disse, Deus pode poder dizer, esta aqui é a herança dos meus pais, olha a mulher matadora, Isabel disse, não se preocupe, por que está triste, come, eu sei como vou receber aquele campo, o que eu vou fazer, Vou publicar o jejum, Vim de jejum no monte, Vim de jejum no monte, Vim de oração à noite, Muitos estão a matar aqui no monte, O profeta vai matar alguém, vem orar para vocês, Quando estão concentrados, Quando os profetas estão a ir na cidade, Oração, oração, Vim de riqueza, mata, Lajou, Amiga dele, Mataram um júnior, Levou o profeta, Lígaro que ele sai, Atuali, Levi levou no caminho de catéter e matou Mesmo ele Ele cassa, Dopu, No quarto, Depois que ele caiu dentro de casa, Dentro da casa, Um sujo, Tobano, O que é que ele matou dentro da casa? O outro, no Golf 2? Profeta, Trofeta, Levou o profeta na montaña... A sali, sali, Fizeram o serviço. Vamos, não, não, vamos. Vieram aqui. Lhe mataram. Mataram o marido, a mulher ficou. Conheça a estratégia de matar. Você é assassino. Que vão herder as coisas de Deus. Não é como essas pessoas. Publicaram o jejum. Muitos estão a mascarar. Fingindo na divinidade. Mas estão a matar muita gente. Olha, o dono do campo lhe leva fora da cidade. Lhe pedrejaram até Moreu. Depois ele mataram. Foi, ó, a cabo. Levanta, come. Vai lá no campo de Nabô. Você sabe como matar. Tem todas as estratégias. Se é bruxo, bruxa. A tua maneira não vai sair. Vão te levar duas vezes por semana. Exato, Lelote. Não é hoje. Tão o jovem, André, Lio, Coyate. Tão o lendo, Ano, Coyate. Aquele segundo ano não vai vir. Mas o teu assunto. Tem que ser segunda ou sexta. Está amolecer como a panela da graça divina. Está amolecer, hein? Está amolecer. Não foi liberta ou liberta. Está amolecer. Se você entender o que é que está a viver. Eu sou incrédula. Eu sou tímida. Eu sou tímida. Não é isso, Isabel. Não é isso, Isabel. Conheça toda a estratégia. Se não deixar. Choque, chique. Choque, depois queda. O soco. Merte. E assassino. Vai se privar o novo céu. E nova terra. O tabernáculo onde Deus está. Você estraga toda a tua vida aqui na terra. Nem os prostutos ou prostutas. Isaia 4, versículo 1. Sete mulheres vão se segurar naquele dia. Um seul homem e dirão. Vão pegar o homem e vão dizer. Nós mangerão o nosso pain. Comeremos o nosso pain. E nós nos vestirão de nossos habits. E nós vamos vestir. Fê-nos seulement porter ton roupa. Enleve o nosso próprio. Nos dá somente o teu nome pela causa da nossa opróbria. Basi sete mobalimocon. Sete mulheres, um homem só. Se começar no capítulo 3, Isaia. Basi oyo. Essas mulheres já têm nos seus maridos. As coisas como esse. Não deixem orgulho ou tudo. Esqueceram a Deus. São os jovens de Sion. Como você não está a obedecer. Vão acabar os vossos maridos. Aí ele diz. Ah, você que sabe. Não importa. Você que sabe. Não importa. Você que sabe. Não me tornei. Você vai lhe matar. Uma solução. Nós temos. Nós temos a nossa. Solução. Mua simonco. Basi sete. Um homem. Certo mulher. Não tem medo. Das doenças. Infelidade. Mesmo não temer a Deus. Banga com esse malade. Pode ter medo. Porque cada mulher está a trazer a sua doença. Além de se prostrar diante do Senhor, perdoa. O som é leio para não morrer. Eu tenho a sua solução. Eu tenho a sua solução de ir procurar o homem para sete mulheres. O importante é chamar a mulher. Mas quando tem o teu marido? Prostrutura se teme. Homem com duas mulheres. Mulher com dois homens. Você é assassino. Você é infiel. Nenhum dia vai ver o seu novo terra. Nenhum dia vai entrar no tabernáculo onde Deus será Senhor. Você está aí a perder o tempo da igreja. Eu sou da igreja. Onde tem tudo. Estão a preparar para ti uma igreja. Quando tem um tabernáculo onde o Senhor é Deus. Lá tem a luz. A morte não existe. Lá o solo não entra. Não precisa da luz do Estado. Deus é a luz. Estão a te preparar pela causa de Deus. Quando você está morrer nessa igreja. Essa igreja. Edificado nas mãos. Não. Deus te disse. Que casa que vão edificar para mim? O céu é meu trono. A terra é... É o extrato de Deus. Estão a te tirar nas coisas da bruxaria. Na empiricidade. Estão a te preparar para o dia. Se morrer nesse Estado. Não pensa que porque eu sou da igreja. Fulano. Essas qualidades aqui. A prostituição. Está dentro. Você é infiel. Vamos pegar só um homem. Temos nosso dinheiro. Diante de Deus. O dinheiro não vai existir. Os enchanteres. Nem os enchanteres. Nem os feiticeiros. Os feiticeiros que você prefere. Samuel 28. 1 Samuel 28. Versículo 6. Versículo 6. A 17. A 17. Saúl consultou o Senhor. Saúl consultou o Senhor. Acompanhe. Quando que você procura os feiticeiros. Com você os feiticeiros. Eu vou consultar. Eu vou consultar. Eu vou consultar. Eu vou consultar. 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. Versículo 6 a 17. 1 Samuel 28. Versículo 6 até 17. Os feiticeiros. Os feiticeiros. Os feiticeiros. Saúl consultou o Senhor. E não respondeu. Nem pelos sonhos. Nem pelos profetas. Saúl consultou. Foi consultar o Senhor. Não respondeu. Versículo 7. Versículo 7. Versículo 7. Saúl diz para seu servo. Percebe uma mulher que evoque os mortos. Procure para mim uma mulher que está evocada os mortos. E eu vou lá. Para consultá-lo Se você praticar o pecado E torna-se infiel Deus não vai responder Ontem era fiel Mas agora se tornasse infiel Nem resposta Nem a voz Ele é Deus Não pratica Daquilo que ele vinha respondido Passadamente Tem que chegar no ponto De eu entender Eu fui habituado Deus não respondeu Agora não está respondendo Mas você não entende Mesmo Deus não está respondendo Você não entende Tem que chegar naquele nível Naquela vez consultei Deus me respondeu Mas agora desde que eu comecei Saúl é sábio Foi consultar No terreno Saúl é de Deus Ele negou Ele disse Não Tudo vai cair na minha cabeça Saúl Se fingiu Vestiu outra roupa Colocou outra roupa diferente Para a pessoa sair na divinidade Quero morrer Vai se fingir Outro corpo Outra roupa Não é mais a roupa Não é mais a roupa Do Renato Que quero morrer É assim Para não me ver Se não te ver Mas o que vê Vai te ver Não é aquela mulher Que está te matando O que vê Que está te matando Por que cometemos então Porque ninguém pode se esconder Ninguém Seja de manhã Tudo que praticamos Está aberto O que leva a morte Diante de Deus Ele vai rapidamente Não engana-se Não engana-se Saúl Fingiu Tornou Não é como é Levou outra roupa Foram duas pessoas Chegaram de noite Naquela mulher Não foi de dia Não foi de dia Se é bom Vai de dia Que vai levar a morte Infidelidade Não é de dia Infidelidade É a noite Foi com duas pessoas Chegaram de noite Naquela mulher Saúl disse Me fala o futuro Futuro Vou ou não Diga-me Porque Deus não está respondendo A pessoa que é capaz Que é digno Que é doado Para falar na pessoa Coisa que vai acontecer amanhã Não é imbandeiro Não é bruxo É o Senhor Deus O futuro igual a Deus Tinha perguntado a Deus Fala-me o que vai acontecer amanhã Deus disse Se te falar Você vai tornar Deus Vou te falar Seu Deus Amanhã É de ninguém Se a pessoa Aconhecer amanhã Acabou E falar hoje Anda bem A tarde Vai Cair sova A noite Torne bem Fecha bem a casa Porque Porque De manhã Ele vai falar Está dependendo Se a mente De Deus Se te falar Antes Como que vai ser amanhã Todo mundo já sabe Deus disse Deus disse Por isso Por isso Abre pouco Abre pouco Te fala A Bíblia diz Ele Ele tinha razão Deixou Deixou Começou a entrar Começou a entrar Andar Andar A Tô Está procurando Muitas pessoas Que não podem consultar E Chama A resposta A resposta Por que não Obedecesse Versículo Acabam todos os inimigos Qual é o inimigo? Orgulho Prostituição Oboi Gatunice Mentira Deixa Tu Mata Todos Deixa Uma coisa Porque Acabam O que é importante Para te guardar Por isso Está te tratar Hoje Está em relação Daquilo que Deus Tinha dito Não É o Samuel Foi mandado Foi mandado Na parte Do Senhor Como não Obedecesse Por isso Deixar te tratar Por isso Não está a responder Amanhã Amanhã Você Com teus Filhos Vocês Estarão Comigo Infidelidade Se você é idolatra Vai te levar No choque O filho É a morte Não há outra coisa O que está preparado É a morte Você está pequena Mas A grande coisa Deus É Deus Para descobrir Deus Também É sábio Vai te deixar Você Vai Fazer contorno Vai votar Mesmo idolatra Exodo 32 Verso 4 Verso 4 Até 35 Idolatra Você Vai se prostrar Naquilo que não é Deus Esse Moisés Foi buscar A lei Não está a buscar Oi Saran Dar todos os brincos De ouro Feje Bezerra Moisés Do regresso A gritar A dançar É É É É É É É O que Me mentira Idolatria Te fizeram entrar Você Era um bom cristão Mas Te fizeram entrar Estava fazendo Coisa Que nunca fez Na vida No caminho Das relações Se você é dirigente Se você é responsável Como que vão te mentir Na pessoa Que você está dirigindo Tem que ser capaz Onde estava falando Nas pessoas De Penel Nós Não sei se foi Se te colocaram Responsável Tem que mostrar A tua dignidade Você é responsável De uma coisa E todo mundo Está ultrapassado Não é assim Vai fazer Um bezerro de ouro Essas drogas Davam Você é de Deus Que mentira E teus filhos Como morreram Porque levaram fogo Estranho Te mentiram Moisés Moisés partiu E queimou O pó de tonuri Ouro Quando engolisse o pó De orro Por isso está assim Beberam Aquele pó Se Deus Aquele pó De bezerro Detona água Aquele água mesmo Te deu para beber Mas para você Para você Traversar Chegar em Cana Eu ainda Vai escorrecer Escorreceu Bebeste água De pó De ouro Enquanto não pode beber No caminho Todos morreram Somente Josué E Caleb Que dia De pedido No tabernáculo De Deus Nós todos estaremos lá Quando Moisés Pedisse Perdão Todos mentirosos O Senhor Matou o povo Pela causa De próstata Eles matou Se Se Ele bateu Vai te bater Aquilo Aquilo Até vai finir Todos Acabaram Todos Que saíram Do Egito Os Mais velhos Seram Quanto Pelo caminho Além de Josué E Caleb Que Tinha ido Explorar Jericó O Resto Todos Matou Choque Da idolatria Da idolatria Não termina Ali A morte Que você Está A morte A morte Deus Para te tirar Vão maneiras Que você Bebe Do Poder Duas Vezes Por semana Vão Te deixar Eu Eu Uma semana Sem salvo Vou Começar A Te Ligar Como Amanhã Não vai Vir Você Que sabe O Fulano Fulano Para ligar Para Aquele 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 A Ele Esqueceu Esqueceu Todos Mentiros Idolatria Mentira Mentira E a infidelidade E a infidelidade E a infidelidade Todos Mentira Todos Mentirosos Você Pensa O marido Vai Vai Dizer A Outra Mãe Que Tem Minha Mulher Ali Casamento Aquele A Não Está Mais Mentira Mentira Estragaste A Vida De Muitas Pessoas O Tabernáculo Onde Deus Será Senhor Não vai Entrar Hoje O Pastor Se Fazer O Serviço A Mãe Saia Daqui Dezoito Hoje Hoje Vou Saia Se Deus Ter Misericórdia De Você Muita Linha Partage A Pessoa Quer Partilhar É O Meu Grupo Está Aí Meu Grupo É Mãe Linha Partage Eu Queria Falar Só Aqui Viemos Junto Você Encontrou Só Aqui Luanda Viemos Junto Com Aqueles Que Estão Aí Você Você Mentiroso Ele É Gatuno Aquele Outro É Bruxa Você Vai Se Associar Aqueles Ele É Teu Você Que Melhor Você Melhor Ou Aquele Outro É Melhor Fizemos Trabalho De Um Filho Nos Anos Passados Tem Mis No Des O Hos Amos Pessoa Católica Marcos No Me Perguntaram Tá Ele Onde É Nos Frames lhe encontrei no quarto, duas pessoas, olha, homem forte, com mandiocas estão a tirar casca para comer. Deus lhe disse, o nível que eu conheço, o que você está a ouvir, Tomi, os anos de passado, Deus lhe disse, lhe tira daí, o nível do dinheiro que eu conheço, Tomi, não é esse nível de mandioca, no quarto bem escuro, não é hoje, fizeram um serviço, e o cumprimento chegou neste ano, lhe fizeram um serviço há muito tempo, lhe tiraram, você não pensa o que você é aquilo, para acompanhar a mensagem, o que você é, não é aquilo, não é alegre daquilo que você é, além de cobiçar, aquilo é outra coisa, o nível que Deus te colocou, se não foi teus pecados, queria ser, queria ser uma pessoa de, de qualidade, é um irmão que nós conversamos, marido não tem, não tinha dinheiro, marido agora vai casar, vai casar, ele esqueceu que esse dinheiro é dele, o desastre de Deus é aquilo, mentira, 1º do rei 22, versículo 20 até 24, Deus lhe disse, quem vai enviar, para seduzir, porque ele está pecado, ele me abandona, quem vai enviar, o espírito de mentira veio, eu vou lhe seduzir, eu vou lhe seduzir, eu vou lhe seduzir, Deus se não sabe, se você é idolatra, se você é idolatra, vão mandar o espírito de mentira, vão te mentir, que eu não tenho mulher, vai aceitar, amanhã vai entender, que aquele marido afinal, tem outra mulher, vai entender, aquela mulher afinal, Deus usa a tua idolatria, acompanha a mensagem, Deus vai usar a tua idolatria, para ver quem vai enviar, para acabar de uma vez, o homem que eu criei, o que eu faço bem, me deixou, quem vai me ajudar, para não me deixar cair, os ajudantes vão aparecer, se você é bom, Deus vai entrar, Deus não é uma pessoa para se arrepender, Deus já melhorou a pessoa, de modo que ele te criou, na sua imã, na sua semelhança, ele vê, se você lhe abandonar, e no Deus estrangeiro, vai procurar solução, para quem, quem enviarei, para me cumprir, os desejos, dessa pessoa, ou isso é Deus, o que vai fazer, quer dizer, Deus não sabe, Deus não sabe, vou entrar na boca, dos profetas, todos os profetas, vão falar uma coisa, vai até quando, vai cumprir, depois de volta, se dizer, que até cumprir, quer dizer, até acaba, fazer que morrer, foi morto ou não, porque todos os profetas, falavam uma coisa, esse profeta falou, aquele profeta, quem te disse que é profeta, tem que ser de Deus, Deus não sabe, se você é idolatrado, vão usar a tua idolatria, não entende, quem vai acompanhar, o que é que ele vai morrer, o que é que ele vai morrer, me deram a profetia, o que é que Deus, o que é que Deus, vai e vai, como de chasse a Deus, porque Saúl, o que é que ele vai consulter, porque Saúl também foi consulter, lideram também a profecia, é, tiramos Samuel, é uma profecia também, quer dizer, a bucharia daquela mulher, trabalha, mas a saída do Samuel, é a tua morte, com todos que estão em ti, que estão contigo, se você é idolatra, se você é idolatra, não engana-se, Deus te disse, fizemos um serviço aqui, sexta-feira passada, com a criança da minha igreja, aquilo que estão me dando a fazer, é uma formação, você que vai fazer o esforço, como sair na idolatria, para Deus, compadecer comigo, profecia, 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 lá me falaram, você é de Deus, para profetizar para ti, aquele profeta, quando te ouvir outros, os profetas estavam tirando a bruxaria, entrou em casa, foi conversar com o filho, me levou ao meu profeta, para me fazer o serviço, partilha da bruxaria, profeta, a minha irmã, não me segurou, profeta, profeta, não faz isso, profeta, não faz isso, profeta, 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 muito que estão aqui, costumam ir nos profetas, antes de te fazer o trabalho, imateria é mentira, tem que relacionar comigo primeiro, eu costumo dizer, estou cansada com os profetas, porque os profetas, onde nós temos, tem que relacionar com ele, são testemunhos, contra vocês próprios, profeta, como você é idolatra, você que foi lhe consultar, eu também vou mandar o espírito da mentira, vai acabar consultar cinco profetas, vai se relacionar com cinco, vai receber o espírito daquele profeta, maligno, e você primeiro vai tornar profeta também, ou profetiza, mas no tabernáculo de Deus, não tem lugar para ti, tudo vai acabar aqui, todas as mulheres dos profetas, que relacionaram com os profetas, não vai, coloca a sua fila, que relacionaram com os pastores, e a sua fila também, que leva à morte, é aquele, não, todas as mulheres dos pastores na fila, mulher dos pastores na fila, dos profetas também na fila, hoje, naquele dia, ou foi feridas, não é? Amém! Amém! Aquele dia é ferida, não é? Hoje, a mulher dos pastores, gostou, lê lô, moça, e a paterna, e a profeta, ou lê, ou lê, ou se ela livre, para nos ambasalobolamos. Quer ficar mulher do pastor, ou do profeta, ou quer ser livre, para melhorar? Livre, é? Livre, quando Deus chama a pessoa assim, eu ouvi uma coisa, né? Só que em zamba, tem um minuto, só que em zamba, tem um minuto, só que em zamba, mulher louca, fila, vai chamar pastor, não vai chamar profeta. Hoje, vai escolher o quê? Hoje, fila, mulher dos pastores, mulher dos profetas. É fila, com? Não, fila, sim. Está lá. Olha, se dizer que fila, é fila mesmo. Se dizer que vou ficar convencer com a mãe, não. Nul, sem efeito. Porque a pessoa está a preparar o tabernáculo, eu não quero morrer. Até chegar no fim, depois vai vir. O espírito de mentira foi, operou. todos os profetas receberão o espírito de mentira. Todos os profetas. Deus falou mal contra ele. No versículo 37, morreu e foi enterrado também. Os assassinos. Apocalipse 9. Apocalipse 9. Versículo 19 até 21. Aqui estamos a dar a definição de assassino. Os assassinos. Os assassinos é homicídio voluntário. Os assassinos é homicídio voluntário. O assassino é homicídio voluntário. A dizer que vou matar. Nós vamos matar. Vou matar. Nasci. Na nefo moana. A criança 9 meses não quer criar. Vou tirar a gravidez. Gravidez de uma semana. É gravidez de 6, 5 meses. É o próprio. Matar. Só matar. Você já foi trocado de ter na água. Homicídio. É matar o ser humano. Segunda definição. Segunda definição. Se é a acção persí como domageável. É a acção óio. Só que o homem é amor. Não quer o problema é amor. Essas são. É logo exame a lama. É muito normal. O homem normal não pode acertar. Nem o salaboyer. Essa prática matar. Todos os homicídios não tem uma boca na moto. Não tem uma moto. Segundo o teu filho. Coloca mesmo na água quente. Você é matador. Você é assassino. Como que vai fazer isso no teu filho? Vai buscar o teu namorado. A tua namorada. Até na cama do teu esposo. Como que vai buscar dinheiro do namorado ou namorada. E vai dar de comer no teu filho? Como que vai fazer isso no meu filho? O homem é louco. O capitalismo é louco. O homem é louco. O homem é louco. O homem é louco. O homem é louco. A tua amigo. O teu amigo te deu dinheiro. Pouco dinheiro para fazer algo. E você comeu o seu dinheiro. Uma mulher que não sabe cozinhar. Compra o pincho. Uma mulher que não sabe cozinhar. E as crianças dormem com fome. Ele deixa a pessoa dorme com fome. A sua irmã. Tene filhos da sua irmã. Com seus amigos na sua casa. Não preste atenção desses filhos. Você é matadora. Matadora. Não aquilo assassino. Você não falta. É. Osa assassino. Você é grande assassino. Bandido. 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 As mulheres que cozinha. Já come. Lava louça. Parece não comerão nada. Você é matadora. Assassino. Desde que eu comecei a vender. Só eu que sustento a casa. Você é bandido. Assasino. Você também é bruxa. Ele também bruxa. O que 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 moana lali liba? Deixar o filho dormir fora. Fora. Porque chegou tarde. Você assassina. Você assassina. Mestre Wana. Aquela assassina. Aqtion percibe como dommageable. Como a jabe. Ou moral. É repreensível. É uma prática. Deve ser repreendida. Repreendida. Regla. Éthica. Só que falta. Que falta a éthica. Eles têm na plana espiritual. Mesmo no plano espiritual. Como a intelectual. Como a intelectual. Apocalipse 9. Apocalipse 9. Disseram. Outros foram mortos. Pela causa dessa epidemia que passou. Não se arrependeram. Não se arrependeram. Nas suas más obras. As obras das suas mãos. Não se arrependeram. Não se arrependeram. Não se arrependeram. Com muita gente. Não se arrependeram. Muitos que não se arrependeram. Porque foi brusca. Sem preparação. Por que essa pandemia matou. Porque eles com as suas mãos. Praticaram. Essas obras. Eles adoravam os demônios. Eles adoravam ídolos. De ouro e de prata. De bronze. E também das pedras. Que não veem. Que não ouçam. Que não andam. Não se arrependeram. Eles são para arrependeram. Eles eram mortos. Não se arrependeram. Muitos que morreram nessa pandemia. Morreram com esses pecados. Que nós acabamos de falar. Seja da sua empiricidade. Nem de roubo. De catunistas. Não se arrependeram. Deus está de mirar. A pandemia matou muita gente. Sem se arrependeram. A pandemia está matada. Não vai perguntar. Se você está pronto ou não. É ali que Deus está. Lamentar-se. Marcos. 7, 20. 7, 20. Ele diz mais. Diz mais. O que sai do homem. É aquilo que contamina o homem. O que Deus está a ver. Que sai da tua boca. Deus te diz. É dentro. É de dentro. É de coração do homem. Que sai o mau pensamento. O que vai te fazer matar. O que Deus está a ver. Mesmo sair por fora. Ele está tratado dentro do coração. A doença que vai matar a pessoa está dentro do coração. No coração do homem. Mãos pensamentos. Adultero. L'empericidade. Desempericidade. A empiricidade. O assassino. O machinante. A fraude. Egoísmo. Fraude. Regar. A cobiça. A calomnia. A orgulha. A folia. E fofoca. E orgulho. Todas essas coisas. Todas essas coisas. Mães. Sorte de dedão. Sai do coração. Tudo que você está sentindo. Tudo que você está sentindo. Que costumamos fazer do mar. O que Deus está a chamar de idolatria. Não sai para o fora. É dentro do coração. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. E quando sai fora. Contamina o homem. Nenhum pai vai saber o pensamento do filho ou da filha. Marido. Não diga que eu conheço a mulher. Mulher. Não engana. Não conheça o teu esposo. Porque são coisas de dentro. Quem conhece as coisas do homem. Se não é o espírito do homem. Somente o espírito do homem que está nele. Muitos me constatem. Ninguém engana-se. Quem conhece as coisas do homem. Quem conhece as coisas do homem. Se não é o espírito do homem que está dentro dele. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2 fala assim. 1 Coríntios 2 fala assim. Comece no versículo 9. Comece na versículo 9. Versículo 9. Até versículo 9. o Espírito sonda tudo conheço tudo até o pensamento de Deus o pensamento de Deus irmãs do Oriente Ocidente têm doença só vão clamar quando o sofrimento é demais vão mostrar a Deus muitos vão morrer no mal estado o Espírito de Deus além de morrer no mal estado Deus lamenta-se e essa pessoa morrer no seu estado não tinha tempo de se arrepender pela causa da pandemia morreram naquele estado e ali lamentação de Deus vou confessar mesmo morrer vou no tabernáculo de Deus as coisas são dentro toda reação má é dentro dentro estragado Mateus 19 olha essas coisas que contamina o homem você come sem lavar as mãos não há problema estão a completar por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos nada Jesus disse que estão a te matar e lavar as mãos que estão a te matar só o ataque ele que vai ficar doente que estão a te castigar porque eles não lavaram as mãos não há problema que estão a te matar que estão a te matar que estão a matar vocês olha essas coisas olha essas coisas que falaram mal pensamento gatunismo mentira mal moral essas coisas que contamina o homem mas comer sem lavar as mãos aquilo não contamina o homem Deus nos abençoe se a pessoa comer sem lavar as mãos é pecado o pecado sai aonde você vai saber Deus lamenta essa pessoa está a morrer no pecado a epidemia não está a dizer que as pessoas não lavar as mãos profecia realidade espiritual igual a visão é diferente da idolatria leva no choque na queda com soco igual assassino igual matar voluntariamente da se matar voluntariamente é devido ao pecado porque o choque é o que tem já a infidelidade que favoriza o choque breve assassino ou matar segundo Deus igual a conduta só matador matar quem é a tua conduta aquela má conduta que tu tem é aquilo que é matar é aquilo que identificaram aqui a impidicidade adulteiro mauspeito calúnia orgulho loucura é conduta se conduzir malandro aquele que está se conduzir bem não vão lhe encontrar nessas práticas mas o infiel vão lhe contar com essas práticas o assassino a queda do céu para baixo você que estava naquele nível se sair de lá se você é idolatra matador só você vai sair de lá até na queda Isaia 53 5 a bíblia diz há uma pessoa alguém que levou todas nossas culpas na sua espizadura na sua morte nós fomos sarados fomos salados se temos mais a doença se estamos a continuar a morrer é a nossa conduta nossa conduta não é boa que está a trazer a morte lamentação de Deus a pessoa estava morrer morreram sem arrependimento como a mulher do lão o que Deus está lamentando vai morrer e vai criar outra pessoa mas uma coisa não foi arrependido de más obras que ele praticava a pessoa que morre no son confessar o quanto que está a roubar apertou a energia dia 1 que dia que vai confessar é a lamentação de Deus tal é má conduta por isso as pessoas acabaram de morrer vou mudar a minha conduta levar na oração é bom mas ouvir confessar te leva na reflexão mesmo a morte me apanhar à noite vou sentar no tabernáculo de Deus é o que é mais importante você próprio entra na oração o monte de favoresta cada um que vem na oração ninguém é que ele está que não conhece o teu espírito é testemunho que vai te levar na oração é aqui não é em casa tem que vir aqui tem que subir aqui negar uma oração de duas pessoas porque o teu problema não é aquele que é outra coisa não é para aplaudir alguém você sobe no monte no teu caso não pode aplaudir alguém para lhe cumprimentar se está no repouso lhe cumprimenta deixa distrair alguém que está na oração para lhe dizer os teus problemas a epidemia encontrou as pessoas sem arrependimento a segunda glória não vão ver seja testemunho que você é se está chamar rachel chamamos raquel e a caramba foto natural fotografia não estou a dizer que estão a fazer serviço A sua mensagem foi da queda, estava doente. Vamos dar mensagem aqui. Deu-se falar cada pregação? Pode falar não abrir. O dono da situação é bem pronto para ir trabalhar. O que Deus está a chamar as coisas é aquilo. O que Deus está a chamar as coisas é aquilo. Continue que não é isso. Continua até Jesus voltar. No mundo da queda. A pregação de sexta-feira. Mostrou Raquel. Veio com seu envelope branco. Veio para dar a sua oferta. Na boca disse. É um bono. É um bono. Tem que dar um bono. É um filho profetico. É um filho profetico. Nós temos que dar uma foto em Bogotá. Deus tem que dar uma foto em Bogotá. Eles tiram as fotos em Bogotá. Eles vão ver amanhã. Eles tiram as fotos. Eles tiram as fotos. o cavalo bras inputs. Eles theoryam as fotos na boca de Judí. Aqui disseram que para nascer de novo. Ne quantos que é um bombo. Ele tem que dar um bombo. Porque a conception tornou um choc. O filho tem 3 anos, ingravidas tiras, chope. Júdite e a Golf 2. 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 Ele abriu, colocou a mão para limpar. Eu lhe disse, como está trabalhando, não segura. Ela quer sempre segurar. Olha, o que vai lhe matar. Ele colocou a mão, ele limpa a geleira que está trabalhando. Me tiraram lá. A casa pequena da mãe. A distância com a casa que está morando. Mas não está habitada. São três carros de lado. Mamã está passando. Essa casa fechada não tem ninguém. Ninguém dorme lá. Essas casas, quando passávamos, quando não tínhamos casa. Essa casa é de quem? Se arrendaram, quanto que vão pagar? Não, mas nós temos. Mas nós temos. Mas nós temos. Não dormimos lá. Dormimos numa casa pequena onde que ela estava limpa? Muitos. Então, nós estamos nos espaçando. Nós temos. Então, eu já vi. A casa fechada... Muitos. É o aluno. Então, eu já vi. Como é inabitada, tem a capa lá em cima, lona com uma pedra em cima. Significa que, porque o que dizer, costuma cair lá água, como não tem ninguém. Quando não tínhamos casa, se olharem essas casas bonitas, vamos perguntar quando vai custar essa casa bonita. Agora que temos, não dormimos naquela casa. Agora está aí a pingar. Só três carros na varanda. Aquilo passou. Quando mamãe voltou, naquela casa pequena, aonde que dormimos, encontrei muitos carros de brinquedos. Têm antenas. Há mulheres que não costumam ouvir. Disseram, nas casas delas, têm carros de brinquedos que têm antenas. Tudo o que você está projetando, está mesmo. Mulher que não costumam ouvir. Disseram, nas casas de brinquedos. Eu não sou muito, mas meninas. Peguei aquele brinquedo de carro. Eu não sou muito, mas meninas. Levei em baixo aqueles carros. Como a casa. Não está habita. Deus me mostrou que forma que foi colocada. Quem tem brinquedos de carro de moto? Têm antenas, aquelas antenas que comunicam todos os projetos. Quem tem brinquedos de carro de moto? Levanta. Levanta. Puleco de carro, de moto. Puleco de moto. Puleco de moto. O brinquedo de carro. Levanta. Levanta o tempo. Posa é a boite? Posa é a boite? Levanta o tempo. Levanta o tempo. Levanta o tempo. Quem não vai vender de fleu e a angôia de risonha se eu ou como a dizer? Até chegar sexta-feira, epidemia da vir, como é que será? Só que eu escutei uma brinquedos na dia. Se te encontrar com aquele carro de brinquedo com antena. Como é difícil? Bantenas. 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 Diga. Essas antenas todas. Todos os vossos projetos estão dentro daqueles antenas. Tem que buscar mais. Bantenas. 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 Dar a posição para as antenas não funcionarem. Antes de ir. Para que as antenas não sejam operativas, fica lá, vão dizer. Pequina. Pequina não sejam. Batalha do tempo. Evodi. 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 Da Silva. E Kayri. Bazolia. Estão a comer com seus filhos Adassa Adassa está dormindo Me traja aqui Venha com ela Eu vou dizer que não tem nada Eu vou dizer que não tem nada Eu vou dizer que não tem nada Sentado no terreno como esse Estão a comer Estou a comer Estamos quase no fim Aonde que eles comiam Adassa começou a lançar Evody com os outros Deixaram essa criança Simba Vanda na enana Pene A mamãe A dar banyo Gloria Na checa linuka na nzoto ya Gloria Sokoloko Apre Gloria A mamãe O que você tem na escola Depois da Gloria O próprio A mamãe 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 Basta fazer assim A mamãe 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 a criança a potra tendinga soco la moana eu não vou dar um banho na criança agora vou deixar de dar banho na criança vou te dar banho com roupa você também tá suja nasotica com soco la moana nas soco la condonso a linda raqui o an acelina tavala tangu baiular batik mr sanzo quando A criança deslocou, voltou no outro, se tu começou a lançar urânio, a Selina. Selina, quem faz isso, a Selina, toma conta de essa menina, está lançar muito. Selina, ela está ali a longo de mim isso, a longo de mim isso, Selina, a mãe falou, Selina, toma conta da criança, olha o raio, está lançar muito, parece uma, Selina, olhou e deixou, Conduta. Estão a mostrar o que? Não andar segundo mandamento de Deus, fazer outra coisa, Outra coisa não vai terminar, leva na morte, breve, tudo aquilo, É conduta Se a pessoa não está a se conduzir bem Igual a visão Se a pessoa não está a se conduzir bem Aquele choque Não vai terminar aqui Vai trazer a morte O que mais? Acabou Cada um conhece a sua conduta O que eu sou vai me levar aonde? Lamentação de Deus é para morrer A lamentação de Deus vai morrer Mas já só morreram sem arrependimento Má conduta Outras explicações depois Se tem outra coisa Só que é louco é só sala Máma Se a coisa está trabalhando Tô que não é o bali Samoana na rinchaça Tô cultivando Tia na viço a pano e sandaco O leia de brancher A nossa tia estava limpar A casa Além de tirar Além de tirar Afinal Quando detenho Foi apertado E morreu mesmo lá O que está a trabalhar Primeiro tem que Não pode colocar a mão A geleira trabalhar E você Para limpar Ela disse O sinhaka Quer dizer Você Assina as coisas O sinhaka Você Quando se mete Não tem que mete Não tem que mete Não tem que mete Não me chamarão Para libertar as pessoas Má boco As mãos Não brinca com energia Obrigado Senhor Aleluia Aleluia Muito obrigado Senhor Aleluia 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 Muito obrigado Senhor Aleluia Aleluia Muito obrigado Senhor Aleluia Muito obrigado Senhor Aleluia 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 Diga a Deus, eu me arrependo. A minha conduta não está boa antes de morrer. Olha bem a tua conduta. Essa epidemia matou muita gente sem arrependimento. Feche os olhos, não é oração de brincadeira. Oração, ora mesmo, entra na profundidade do teu coração. Oração, ora mesmo, entra na profundidade do teu coração. Oração, ora mesmo, entra na profundidade do teu coração.